Neste vídeo de Tales of Zestiria, vamos seguir com a aprovação de fogo, resolvendo o selamento de Seraphis em pleno combate contra o boss, para então se dedicar em uma batalha complexa e descobrir o que está por trás de todo este desafio. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit Play para mais um vídeo de Tales of Zestiria com a Vanessa. Oi, galerinha, tudo bem? Neste vídeo vamos continuar andando aqui por Ingrame, esta Dungeon de Fogo, que é na verdade um desafio para o Seraphim masterizar as suas habilidades queimadoras de demônios. Bom, já estamos numa área aqui que eu e a Vanessa estávamos jogando em off um pouquinho aqui para dar uma treinada, para dar uma acostumada à jogabilidade, coisa que a gente ainda não está 100%, quem sabe um dia, né? De toda forma, eu encontrei uma área que a gente não tinha explorado ainda, que tem pilares apagados para a gente acender. Então, a partir daqui, a gente continua a nossa exploração dessa área um tanto quanto complicada. Dessa vez eu não vou vacilar mais, eu tenho que ver as marcas no chão para poder esquentar o negócio do jeito certo, né? Botar fogo nos pilares da maneira certa. Então, essa daqui é a pilar com a marca número 1. Mas tem que estar de frente, não é? Sim, sim. É que o lugar é meio apressado. Não é que aparece a interrogação, é a hora de dar skill. Essa é a número 2. A número 3 é a que está aqui. E a número 4 é essa daqui, dessa ponta. E aí a gente abre o portão. O Gate of the Hell. Uau! A gente chegou para a parte mais baixa, então. Bom, o objetivo aqui da brincadeira era ativar aquelas duas bocas de dragão para cuspir lava. Mas qual é a vantagem de cuspir lava? Levantar essas plataformas. Essas plataformas estavam baixas, é. Eu não pulo, né? Na verdade, eu não tenho forte que é a skill do Denzel. A diferença é que eu não apertei o botão errado. É, apertou, sim. É o 2. Meu Deus, beleza. Então, eu pulei o lugar de lava. Aperta o outro. Vou pular outro lugar de lava. E ali temos dois baús. Meu Deus, baús. Que venham coisas boas. Itens bons. Veremos o que virá aqui. Primeiro item, cauda de dragão. E segundo item, papel velhino. Vamos ver se são bons equipamentos, né? Quem usa cajado é o Mikrel. Mikrel. Ou Bibo, como diz a Edna. Mibo. A cauda de dragão abaixa o ataque dele. Aumenta bastante a magia e as marcas lá vão ficar zoadas, hein? Eu não vou colocar agora. Porque eu tô preocupado com a folha de habilidades. Que é essa parada aqui, ó. Essa é a folha de habilidades. Se eu colocar, eu vou perder esse bônus grande aqui. Que é um aumento em 20 de todos os atributos. No final das contas, nem compensa tanto, então, operar. E a gente ganhou papel também. Papel, quem usa é essa mulher. Papel veneno. Vai diminuir o ataque pra caramba, mas vai aumentar a magia e vai aumentar a defesa mágica. Analisando direito esse papel velhino. Na verdade, ele abaixa o ataque e não aumenta o ataque mágico. E o que ele faz é aumentar a defesa mágica e a defesa no geral. Eu vou colocar, vai, porque a nossa Layla aqui tá servindo basicamente pra curar. Então, quanto mais defesa, melhor. Ela não precisa mesmo de um ataque ofensivo. O que ela precisa é de força pra se manter no campo de batalha e nos ajudar. Certo, Vanessa? Eu acho que a gente aumentou a lava só pra vir buscar esses dois maus. Por que não tem como a gente passar aqui? A não ser que a gente ande lá, velho. Vai queimar o pezinho, hein, menininho? Vai queimar o pezinho. Tá bom. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, a oferta mudou certo. Primeira batalha do dia. Hora de enfrentar a Tesselam de Orbi. Aqui a gente vai resumir as batalhas, tá, galera? Porque vocês já conhecem esses inimigos, né? A gente só mostra uma cena ou outra mais interessante. Isso, gasta mesmo. Não fui eu. Não é ela. Ai, que linda! Linda! Amei. Eu nunca tinha visto da Edna ainda. Da hora da Edna. Marece assim, põe com as artes místicas. Isso, galera. Nossa, que linda! Eu gosto, eu amo, eu amo. Uau. Eu acho isso muito, mas muito show off, velho. Isso daí é pra finalizar, chefão. Não, é muito da hora. Não dá pra matar um tatu maranha, caramba. É pra ir treinando, né? É muito show off. É que o Rick, Vanessa, é que isso daí gasta três barra amarela. Depois que eles fazem isso, não dá pra matizar, não dá pra curar, não dá pra fazer nada. Nossa. Aí é ruim mesmo. Então, por isso que eu falei. É muito show off, mano. Pra quê? Pra que isso? Mas são movimentos mais difíceis. E eu escutei barulho de bicho. Aranha! Aranha! Ih, botou errado. Pera aí, não, deixa eu pegar a casta aqui. A casca de água. Casca de água é fogo, né? A bolha, né? Aparentemente, quando a gente entra numa batalha com a bolha, a gente entra mais forte se o inimigo for de fogo, né? Morreu. Tem mais um tatu. Como é tatu em inglês? Tuta. Sei lá. Armadilo. Se eu não me engano, é armadilo. Marissa, você tá vendo que você tá piscando o vermelho que nem uma louca? Você tá sem mana, mulher. Enchendo a minha mana. Pronto. Vai, vai explodir. Sai daí. Tá tudo bem. Encontramos outra porta que ainda não foi aberta, levando para o meio do jogo. Eu acho que o nosso objetivo final vai estar aqui, exatamente. Só que, eu acho que essa câmera aqui pra esquerda, eu não sei o que rola. Vamos dar uma olhadinha nela pra ver se já realmente explorou ela. Pode ser que tenha um baúso aqui. Abrindo e... Olha só. Olha, dois. Beleza. Dois bichos pra matar. Três bichos pra matar. Três. Oh, meu Deus. Então, vamos nós para mais batalhas infinitas. Vamos abrir um baú antes de enfeitar todos os monstros? Porque não tem... Peguei aqui um Hortlinder. É um arco. Ai, não foi de nada. Vamos lá, uma batalha. Vamos lá. Outro baú com... Focambole. Que delícia. E uma erva. Açafrão vermelho. A gente não tá usando as ervas ainda, né? Isso pode ser problemático. Mas eu nunca chego numa boa situação pra usar as ervas. É legal usar erva quando tem alguém com pouquíssima vida só. Vamos abrir esse portão. Aqui está. Com um e o dois... Opa, tem o lado certo pra acender. Olha só a marquinha aqui, ó. Beleza. Outra marquinha aqui, ó. Acertei? Acertei. Oi, Rose. Tudo bem? Tudo. Despreocupada, né? E agora é só nas habilidades de teleporte. Mais primeiro. Baú. Pegar mais um baú. Corrida incandescente. Uou. Parece ser uma boa bota. Vamos dar o primeiro teleporte. Qual é o botão, Vanessa? É o dois. Lembrei. Dois de novo. Dois de novo. Dois. E agora tem que acender umas paradas aqui pra abrir a última porta ali. Esse é o número dois. Esse daqui é o número três. Esse jovem aqui é o número um. Já vou acender ele, né? Número dois é o daqui. Tá de frente. Número três. Tem que acender por esse lado aqui. E o número quatro é pelas costas. Vou ficar de frente com a porta, hein? Vamos virar a porta abrindo. Voila! Ih! Pensei que abri a porta. Vai nada. Vai acontecer um treco-deco muito louco aqui. O que é isso, Vanessa? Não sei. Vai lá. Uma marca especial. Uma espada. Ah, é pra descer, caramba. Não quer descer, não. Vou ver o que tá na porta ali primeiro. Dois. Dois. A Vanessa tá jogando pro comando de voz. Ah, mas o objetivo tá pra cá. Putz. Aí eu desço ou eu vou pro objetivo? Já sei como fazer primeiro. Eu vou salvar. Se der ruim, a gente já tá ligado nos esquemas. Eu não sei se compensa a gente irá com o objetivo. Deixa eu ver o mapa. Ih, o objetivo tá em outro andar. É, o objetivo tá pra baixo, ó. Então vamos pra baixo. Não, então não vou descer. Então vamos até na porta. Ai, caramba. Porque parece que o objetivo tá na nossa cara aqui, mas na verdade ele não tá. Ele tá no andar de baixo, a estrela do mapa. Vai abrir aqui, ó. Não tem nada. Só baús e moços. Ah, mas já pega esse baú já. Vamos matar o fantasma do javali primeiro. Dois baús. Bom, agora a gente fala de abrir os baús. Matamos os inimigos da região. Madeleine. Bolinho, uma tortinha. E... Gelato de chocolate. Beleza. Outra comida. Só doce. Só doce. Falando em comida, né? Vamos alimentar eles. Pegar um bônus extra aqui, porque talvez a nossa próxima batalha será contra a boss. Vai o gelato de chocolate neles. Ou não, né? Não é nem tão bom assim. Porque a Edna tá precisando comer mesmo. Usar uma Delaney aqui. Não serviu de muita coisa, mas beleza. Na verdade eu tô pensando aqui, tem alguns alimentos que tem bônus pra fogo? Tem o wafer de morango. Diminui a queimadura. O pão de ló de morango diminui o dano de fogo. É isso que eu vou usar. É isso que nós precisamos. Sim. Vai anular um efeito que a gente acabou de usar de uma outra comida, mas é importante ter defesa a fogo. Dois. E o que mais, Vanessa? Dois. Alegria da criança. Vamos ver. E agora, Lucan? Já podemos ir? Vamos dar o save aqui de novo. E vamos descer, né? Vamos ver. Vai pegar fogo o negócio aqui agora, né? Mais fogo, não! Mais fogo! Ah, meu Deus, que medo! Elevador. Vamos para as profundezas do réu. Olha só, um save point. Onde vai aparecer o save point, né? No final da existência do jogo, do calabouço do inferno. É natureza. Beleza. Tem o diálogo. Vamos ver eles conversando um pouco. Onde vai aparecer? O que é que você tem que usar a arma mais ou menos? Dama mais damosa, que já damou. Caramba, foi mal aí. Ai, que culpa. E os dois brigam, brigam, brigam. Dá licença, viu? Vamos falar, Zil. Que bonitinho. Beleza, vamos lá. Meu Deus do céu, o que vai vir aqui? Só uma constatação, tá, galera? Os moços aqui estão todos no nível 34 e a gente está no nível 26, 27. Tipo, a gente está um pouquinho acima do que a gente tem para a atapa. Ah, por isso que a gente está apanhando tanto. Mas agora é hora de apanhar mais, Vanessa, eu acho. Ah, meu Deus. Jogar uma água no meu corpo, né? Porque está tudo tão quente. Vou jogar um bloco de gelo. Eu vi o monolito. Eu vi o monolito. Eu vi o monolito. Vixe, 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 vixe. Eita, mas o que é isso? Caramba, e cadê os serafins? Sumiram com medo Sem serafins, vai ter que ser Na unha Vai ter que lutar, não vai ter cura não Tem os itens, né? Vamos ver como que vai ser Mas tem que se movimentar bem E olha só, tá vendo que tá piscando nas laterais Eu acho que eles estão presos nessas lápides A gente tem que quebrar elas Quem vai quebrar lápide e quem vai ficar chamando atenção no boss? Eu quebro as lápides Vai lá, Vanessa Minha infopração é de você já, então melhor que ele exploda perto de mim Caramba Ele tá com a realidade de você Foge, foge, foge Já que ele tá preso em você, deixa que eu quebre as lápides Agora ele vem pra mim, vai quebrar as lápides de você Boa, diabo doido Ué, não tô conseguindo Não tá conseguindo? Minha vida tá indo embora Não vira pra lá Deixa eu ver se eu consigo Olá Ah, morri Boa sorte, Vanessa Ah não, e agora, gente? Eu confio em você, Vanessa Vai dar tudo certo Muda a mira Será que dá pra colocar a mira em cima dos Dos negócios no lateral? Não, não dá Não Tem que fazer alguma coisa com Com os pilares Será que ele tem que bater em cima dos pilares Pra quebrar? Será que é você que tem que morrer pra resolver? Droga Não é porque ele, senão ele ia bater no pilar E ia cair já Não ia bater em mim Ok, ok A gente vai ter que aprender Como que resolve o negócio Só uma já? Morro já? Vou ficar correndo de lado pro outro Então é uma hora que a gente entende O que tem que fazer, eu acho Não sei Será que tem que bater nele mesmo? Vou dar umas tapas aqui, ó Quanta vida eu tiro Meu Deus do céu Tem que tocar o monumento poderoso E quebrar o selo Ele tá com a realidade de quem? De você De mim Tá, vai lá Chama a atenção dele bastante A gente tá pegando fogo A gente tá com o efeito de queimadura aqui, velho Ah, eu toquei Tocou? Tocou azul, ó Tá vendo? Como você tocou? Só chega aí perto Só chega aí perto Só Tem que deixar todos azuis, então Vai, Vanessa Chama a atenção dele, Vanessa Ai, caramba Ele me constatou em mim, viu? Você consegue Toquei mais um Ih, levou, Vanessa Vou metade da vida da Vanessa Corre, mulher doida Meu Deus Eu vou tocar mais um monumento ali embaixo Toquei mais um Só falta mais um, Vanessa Só mais um para libertar todos Eu acho que é isso que vai acontecer Vai explodir o bagulhão Que medo E agora? Toquei todos Voltou todos Gente Gente Música emocionante Começou Espera aí Veio o cachorro, velho Ai, caramba Mas isso Pra quê? Vamos amartizar do jeito que tá, tá, Vanessa? Vamos amartizar Beleza? Você quer ficar com o Miklun ou com a Layla? Não, vamos amartizar Do jeito que tá Exato Armatizou, então E comece a treta de forma pesada Você não armatizou ainda, Vanessa? Não é porque eu não armatizei? Ih, já morreu Não armatizo que morre Eu apertei Não sei o que aconteceu Agora já era, Vanessa Não tem mais o que apertar Não adianta eu mostrar o controlinho pro Lucanzinho Mas eu apertei Não foi? Morre todo mundo Então A Vanessa quer que eu morra Pra que ela possa participar É brincadeira Ela se mata E a culpa é minha agora Gente, eu juro Eu apertei o start Eu apertei E nada Não foi minha culpa Dessa vez Não foi eu Essa Vanessa, viu? Essa Vanessa É sério Tá bom, deixa eu morrer Eu vou morrer naturalmente Morre todo mundo Morre Vanessa quer que morre todo mundo Morre cruel Não tem mais nada que fazer Ela não vai aguentar Ela aguenta sim, ó Ela aguenta morrer Esse jogo tem umas mania, galera Olha só Mudou o Player 2 Que era a Vanessa pra Laila Ela vai ficar na Rose O jogo quando tem uma história Ele vai lá e muda os Player A organização Uma brincadeira, viu? Acho que agora dá pros dois armatizarem Vamos lá Agora foi Agora foi Caramba E se tá apanhando Já vai morrer E já vai morrer Corre e vai curar, Fia Eu tô tentando Sai daqui Corre e vai curar Ele vai pegar o Lobo ali Ah, aí eu levei Aí, a Vanessa curou Beleza Tudo sob controle Não pode ficar Apelando muito na cura Porque as barras tem limite Viu, Fia? Tá ok E eu tô levando Uma porra dela aqui Tô comendo Vai explodir o cara Sai de perto Não acertou Não acertou a Vanessa De sorte Caramba Tem que acabar logo Com esses Lobos Chato, mano Olha a explosão do cara Mira nos Lobos, Vanessa Mira nos Lobos Sai, sai, sai Na hora que eu vou correr Ele vai e me pega Usa a Esquiva Eu vou curar você Beleza Você tem que usar a Esquiva Quando você tá defendendo Aperta pra um lado Ou pro outro É dar uma Esquiva Às vezes não vale a pena Ficar defendendo E acabou os Lobos, hein Agora vai Agora começou a luta de verdade Sem Lobos Pra encher as paciências Não fica grudado Parado na frente dele Corre um pouco E tal E quem ele estiver correndo Não ataca Não faz nada Quem estiver livre Da mira dele É o que ataca Eu vou atacar por enquanto Agora deve atacar Agora é você que ataca Tá vendo? Esquivando Ah, eu vou ter que Encher o sangue Encher o sangue Não precisa Ainda não precisa Ih, tô enchendo Tá Seja Alvarez apanhando pra caramba Ele tá correndo atrás de você ainda Só corre Vou te curar Foi A gente tá gastando muita cura A gente tá com uma cura Eu tô com uma cura E você com duas Alvarez O negócio tá feio Sai daí Não pode apanhar dele Não tem jeito Não pode apanhar Tem que bater só depois Que ele carrega E usa a magia de fogo Agora eu posso bater Porque Ele tá mirando em você Só que a gente tá tirando Pouquíssima vida dele Você é que tira mais vida É o Biclã Eu que tira mais vida Morri, morri, morri Eu vi Que você morreu, morreu, morreu E agora? O que eu faço contigo? Eu não tava nem tirando HP dele Você tava Eu que não tô É só o Micleu Que vai tirar HP aqui O Micleu Armatizado Eu tirei uma quantidade Não, eu que levei Na verdade Vou tentar curar Vou tentar ficar com o Micleu Ou vou levar Então levei Vou tentar mais um pouco A movimentação do boss Antes de começar A nova batalha Vamos lá Morremos de novo A gente vai tentando Até a hora Que a gente não conseguir A Laila tá tirando Pouquíssima vida Por causa da alteração Que eu fiz E isso Afeta a armatização Então Vanessa Você vai ficar bem focada Na cura Eu vou ficar mais focada No ataque Vamos inverter os Cerafônicos E agora vai Ou esperamos que vá Pra onde eu não sei Mas vai Quando eu for dar Esparada Você tem que sair Pela beirada dele Posso curar agora Pode Corre daí Mulher Tô saindo Vai curar agora A esquiva É uma prática Extremamente necessária Aqui nessa brincadeira Viu Vamos lá Vanessa atrai ele Eu ataco a distância Esse vai ser o esquema Da batalha agora Sai pra beirada dele Quando ele faz isso Você sai pela beirada dele Caramba Tá difícil de acertar ele Agora é hora de Defender um pouco Carregar E acabou minha mana Droga Ele tá indo atrás Da Vanessa ainda Defende um pouco Carrega aquela mana bonita Ninguém tá precisando de HP As coisas sob controle Ó Quando ele faz isso Quando ele for de atacar Sempre tem que sair pela beirada Pelo lado do escudo dele Que é onde ele tem menos Área de ataque Tá vendo ó Ele pega sempre a frente Pra atacar E o lado da espada O lado do escudo Geralmente Ele não defende direito O Vanessa tentou atacar um pouco E o HP dele não vai embora Nossa Vai ser um sofrimento Isso aqui Inacreditável Esperar um pouco aqui Carregar minha mana Ele só corre Atrás da Vanessa Parece incrível Incrível isso Agora ele vai vir pra mim Não Tá indo pra Vanessa ainda Sempre correndo Pro lado do escudo dele Da esquiva Não Por que eu mandei cura Eu sou idiota Daqui que eu cancelei Que ele deve ser um ataque especial Que ele deve saber Caramba Caramba Nenhum ataque especial Tira HP direito Vai ser um mega sofrimento Vem ser esse boss aqui Vamos lá né Vamos farmar Vamos praticar aqui Cuidado Cuidado Se você querer atacar Não ataca não Deixa só atacando Eu sei que é chato Mas Tenta focar só na correria Tenta só na correria Eu te curo Calma Meu Deus Olha os riscos Que você está correndo Ei Agora eu vou você Não tem problema não Será que ele vem pra mim Se eu chamar aqui a atenção Pode ir Pode ir Uma hora ele vai Não Quase usei a cura de novo Eu dei duas esquivas idiotas Só que a habilidade de batalha Acabou me salvando Meu pai você não está tirando nada dele Está tirando sim Escorregou um pouco o HP dele ali Um pouco Mas escorregou Acabou a mana Essa é a hora de acabar a mana O HP do boss saindo bem devagarzinho Uma hora vai Aí ele caiu Ele levou um capote rapaz Toma o jato d'água nas costas É coisa da negócio Vai dar uma magia fraca ali Boba Tem que recarregar o CA de novo O Vanessa está correndo Atraindo o bicho O Vanessa está até quietinha Concentrada no extremo aqui Tem que ficar quietinha Porque ai Quase Esse é o problema É o why E você usa a magia de ataca aberta Procura apertar o bolinha Pra frente Mas só quando você tiver tempo Quando você tiver que fugir Porque aí eu acho que você vai dar um ataque Pra acertar ele à distância Tipo agora Na hora Mas aí você vai pra cima dele Tá doida O bolinha está defendendo Ou soltando magia pra você Vanessa Tá soltando Tá empurrando eu pra cima dele O X faz o que? Defende, não é? O X defende Então o bolinha não está te empurrando Pra cima dele O X está frente Que empurra Tem que estar concentrada Porque senão eu não consigo Tá bom Não se preocupe em atacar não Enquanto ele estiver atrás de você Deixa pra atacar Quando ele estiver atrás de mim Esse jato d'água aqui Tá causando uma Boa quantidade de dano Bacana De novo Jato d'água Acabou a mana Já C Carregar a cadeia de espírito De novo Ele invocou Carrose Meu Deus Coitada Vanessa Só corre É bom que eu consigo Capotar ele de vez em quando Com uma flechada aqui Específica Ah, isso Erra mesmo Que eu me errar Me errar de água Rapaz Erra Que é bonito É isso que tira HPD Tá vendo? Esse é o ataque d'água Que faz a diferença Vai de novo Vai acabar a mana Droga Não vai dar Ele continua atrás Da Vanessa Que conveniente Corre Salta um pouco de chama Au O que foi isso? Foi um lobo? Foi um cachorro Foi eu Vai Vanessa Caramba Vou dar um ataque especial Não se move Não se move Não se move Pegou o ataque especial? Não, não pegou Droga Tem um ataque especial Que a gente carrega com o R Só que gasta Um medidor de explosão Uma barra amarela O problema é que ele demora muito Pra castar Então ou o inimigo foge Ou o inimigo te acerta No meio do caminho Até você usar a skill Então vou ter que apelar Fica um pouco longe Ele tá quase morrendo A gente tá conseguindo levar a batalha Tá lenta Tá difícil Mas com a Vanessa Correndo de medo É, levando ele embora Tá ajudando bastante Eu fico pensando Se eu fosse jogar com os NPCs aqui E não com a Vanessa ajudando Porque o NPC Ele nunca vai fazer Aquilo que você pede Provavelmente não tem o comando Ali no NPC Que é Só fuja De forma estratégica E quando ele for atacar Corra pelo lado do escudo De vez que correr pelo lado da espada Não vai ter Uma ordem dessa Com o NPC E aí eu acho que mesmo Se tivesse Não ia dar muito certo Não Caramba Às vezes eu invoco a cura Assim que ele aqui É empolgação Ainda bem que a Vanessa Tá lurando ele, né Tá dando um lure Tá pescando o cara Tá levando o cara embora Enquanto eu fico só Nos ataques de água Mais um pouquinho Isso ajuda bastante Ih, caramba Ai, que foi isso? Tá soltando meteoro agora Agora ele tá quase morrendo Ele vai começar a apelar Com o ataque mais forte agora Eu curo? Cura, cura Cura que ele vai soltar Mais um meteoro louco Meteoro na cara da Vanessa Ô, mano Para Inciosa meteoro aí, Birdramon Para com isso Eu tô precisando de mana Ele me puxou Eu tô sem mana, cara Eu quero atacar ele Vai ter que esquivar agora, Vanessa Esquiva Ai, caramba A Vanessa levou um monte de bolato de fogo Ainda bem que ele tá usando ataque de fogo Na serapia de fogo, né Isso alivia bastante a situação Ele tá quase morrendo O negócio começou a ficar tenso, velho Ele vai começar a apelar só na magia Ultis, Grilo, Vanessa Para esquivar, Vanessa Você segura a defesa e aperta para os lados Segura a defesa para os lados Na hora que soltar a magia Vai na esquiva Certo? Compreentes? Sim Então, beleza Não esqueça dessa regrinha básica Eu quero ver qual é o botão Ele tá vindo pra cima de mim Mas eu consigo empurrar ele ainda Eu consigo deixar ele em tempo de vacilo Tempo de vacilo é quando o inimigo fica travado Por causa dos ataques que a gente casta Lá vem magia Vai vir pra cima de mim agora, né Eu esquivo Eu sei esquivar, jovenzinho Viu como eu esquivei, Vanessa? Sim Então, é isso que você tem que fazer Agora eu não esquivei porque eu tava no meio do ataque Droga Mas não precisa curar, não Ai, que droga Tá tudo bem Ai, caramba, levei Putz, eu fui desviar também pelo lado da espada, Luca Lógico que você vai levar De novo, magia Ai Caramba Ainda bem que eu tô com um monte de magia ali Será que eu consigo dar uma super ars mística com o Seraphim? Será que isso é possível? Eu acho que não Na verdade, a gente tá fazendo essa aprovação de fogo aqui Pra ganhar a ars mística de Seraphim de fogo Então, cada momento no seu momento E... Fui Finalizado Não acredito Meu Deus do céu Morre Que Seraphim Matou a gente várias vezes Hora de ficar mais forte Brasão da União é quase o Digimon, tá ligado? Queima a sua parte Eita Vai pegar fogo, hein? Não, não vai morrer, não Só vai queimar um pouquinho assim Fica zoado Ele não vai morrer Isso é o importante Ele vai fazer isso? Takaful em quem, mano? Nele mesmo Ele podia fazer só um cortinho Pode queimar a cara da Laila Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Tá queimando, bicho O esmalte vai derreter O mesmo erro acontece Ela deu uma dica sobre outra parada Que aconteceu no passado Ela nem ficou queimada Armatizou-se Uau 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 é, Vanessa Vou ter que falar Caramba, ainda vai ter mais batalha Como assim? Durante o combo Caramba, tem que segurar o R E apertar o botão Vamos dar o combo Vamos dar o combo A gente pode perder agora Agora que a gente está forte Um ataque Um ataque, dois ataques Agora segura um Segura o outro Aê, caramba Especial, linda Pegar fogo no diabo Doido Ah, moleque Agora matou Destruiu Vai pôr a sobra Depois é legal O que é isso? É isso? É isso? Então, tudo bem Ah, não tem nada Não tem nada Deve ser um pouco Já sei que Deve ser um pouco Deve ser um pouco Uma das provasões Ah, 力 e a peso Deve ser um pouco Deve ser um pouco Deve ser um pouco Deve ser uma Deve ser um pouco Deve ser um pouco Deve ser um pouco Exel Não... Não era tudo por causa de um mal. Não era um mal-luxo. Não é o problema. Não era o mal-luxo de um mal-luxo de um mal-luxo. Bem, o que há mais de uma mal-luxo, eu acho que era um mal-luxo. Nem sempre fã do Serafim? Ah, ele já foi um pastor. Provavelmente, né? Ah, existe dois tipos de Serafins? Eita! Cadê minha legenda? E se cronizou o áudio e a legenda? Ah, ele tá conversando com a Laila. Entendi. Na verdade, não se cronizou não. Ele estava conversando por fora e a Laila estava conversando direto com ele. Porra! O item mais barato do jogo. Você é um amigo que você quer dizer. O que é o que você quer dizer? Você pode dizer, mas... Sorei é um balde de ingenuidade. Não entendi nada. E eu buguei naquela conversa. A gente achou que o jogo tinha bugado, mas o jogo que bugou a gente. Agora existem as habilidades de cenário que estão atreladas aos títulos dos personagens. Caramba! Nossa! Tem que ver direito. Esses bônus geralmente são para tirar aflições de status. Os famosos debuffs. Foi uma batalha difícil, mas vencemos! Caramba! Salva! Bem salvado. Salva com todo o gosto do salvamento. Foi difícil. Aqui na porta tem um monolito. E aí, monolito? Vamos embora daqui finalmente. Meu Deus. Chega de fogo. Chega de tatu. Chega de lobo. Na verdade, acho que vai ter umas batalhas ainda até o caminho. Mas... Tá bom. Que sofrimento, velho. Meu Deus. Não. Não. Caramba, o bicho pega ainda. Caramba! Eu tenho magia nova agora. Qualquer batalha agora, eu vou só zoar. E o Lucan que estava reclamando o over-action dos outros personagens, né Lucan? Muito bom. E essa parada gasta quatro. Quatro barras amarelas. Putz, Grilo. É muita coisa. Dá pra ficar brincando de ficar pegando fogo em tudo não, Lucan. Vai com calma. Esse mapa está intrigando a gente porque está com ponto amarelo numa região. A gente não sabe o que é. Vamos tentar dar uma investigada antes de sair dessa área de uma vez. Ó, ponto amarelo tecnicamente estaria aqui. Só que eu não sei se está nesse andar ou no andar de baixo. É complicado. Só tem bicho aqui, velho. Olha, ele estaria aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou passar por cima dele agora. Tá vendo? Seria aqui, mas não é. E agora é encontro perigoso. Preparado, Vanessa? Vamos. Enquanto perigoso, vamos ter que armatizar. Esses bichos são fracos. A água e a fogo. Então, armatiza do jeito que está, gente. Eu não tenho barras pra armatizar. Vixe. Armatiza você, então. Já cai pra cima, Vanessa. Armatizado com a Edna, nós temos agora uma habilidade bem legal, que é uma evocação de cristais. Eu vou tentar fazer aqui, mas eu preciso de espaço primeiro. Vamos ver se vai. Não, essa aqui é a cura. Ih, habilidade errada. Pera aí, eu fiz com o botão errado. Fiz com o botão de cura. Deixa eu pegar a distância aqui. Para de me perseguir, seus bichos do além. Vai lá, agora vai. Não vai porque o bicho vai atrapalhar. Ou vai. Foi. Olha que bonitos cristais. Legal que é pra pegar vários inimigos ao mesmo tempo. E a Vanessa está quase morrendo. Eu vou tentar curar ela. A Vanessa está com oito barras. Que tal você tentar curar um pouco também? Só oito barras. Eu estou com nenhuma barras. Estou dependente da sua cura agora. Eu estou dependente da sua cura. Eu vou morrer. Aí, curou. Agora você tem que curar a si mesma. Se quiser te ajudar aí. Vai, cura. Ai, filho da mãe. O bicho se moveu. Foge. Vai morrer. Estou tentando. Meu Deus. Está todo mundo em cima aqui do Lucan. Não está não. Tem o bicho correndo atrás da Vanessa. Deixa eu caçar esse lume safadinho. Quase correndo atrás da Vanessa. Agora foi outro que foi. Vai pegar. Vai pegar, Vanessa. Vai pegar. Meu Deus. Deixa eu curar, então. Aí, vai curar. Vai curar. Aí, beleza. Aí. Tudo estável agora. Tudo bem. Vou usar o cristal de novo, né? O cristal é legal. E o cristal é bonito. Que acerta em todo mundo. Ele é bom só quando tem muito bicho para acertar ao mesmo tempo também, né? Senão não compensa. A gente está precisando de cura de novo. Vou curar. Não sei quem vai. A cura foi na Vanessa. Agora você me cura. Que tal? Que tal você fugir do bicho primeiro antes de tentar curar? Tá, funcionou. Ah, eu tentei sair. A gente está precisando de cura de novo. Vou te curar. Um cura o outro. Uma mão cura a outra. Vamos lá. Vai, cristais. Deixa eu invocar o cristal aqui rapidinho. Vai, lobo. Vai, lobo. Aí. Vai, cristal. Boa. Caramba, velho. É super eficiente contra esses bichos. Muito bom. Vai mais cristal, então. Deixa eu usar o cristal. Dá licença. Aí. Agora vai. Toma, seus bichos. Agora não foi tão eficiente. Eita, eita. Tá. A vida está ok. Ele só dá 100 mana. Duas curas saindo ao mesmo tempo. E as duas são para a Vanessa. Eu acho. É, foram. Que beleza. Olha o lobo voando pelo cristal. Mágico. Vai. Acaba logo, mano. Esses lobos aqui vieram bravos mesmo. Combate perigoso. Tá aí. Finalmente. Até passamos de nível. Tão complicado que foi o negócio. E agora? O que é esse ponto aqui no meio? Que feitiçaria é essa aqui, Ju? Será que eu tenho que usar alguma magia aqui? É exatamente aqui. Você tem alguma dica para mim, Rose? Ela não tem dica nenhuma para mim sobre essa bolota misteriosa que está no mapa. Deixa eu ver. A gente tem mais um corredor. Aqui no corredor vai ser difícil. Se tivesse alguma coisa no corredor, ele apaga. Se tivesse energia, passou pelo corredor várias vezes. Esse corredor não é. Não pode ser. Não sei. É um ponto amarelo misterioso. Deixa eu apertar o E. Ponto amarelo é o quê? Nem mostra. Excelente. Vamos embora então, né? Vamos embora daqui que já deu já de bicho de fogo. Gododin! Estamos voltando, Gododin! Ufa! Chegamos, finalmente! Vamos lá. Tem um evento aqui dentro. Provavelmente a gente vai conversar com o Papa. O Papa é pop. Não poupa ninguém. E aí, mano? Encontrei teu amigo lá embaixo. E aí, velho? 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 E aí? E aí, mano? Olha pra mim, não que eu tenho vagunha. Ué É uma mulher É Ei Os seus fantasma Sumiram Aparece a cão Os seus bichos doidos Dentro da cidade Você não quer brigar Porque eu vou ter a ajuda Aqui do véio O véio vai me ajudar Ele é muito forte O véio capenga Não vai ajudar Coisa nenhuma Vamos entrar Na pousada Da cidade Vamos ver se tem Vai ter um diálogo aqui Vai ter um diálogo Beleza Mas Mas Correça Olha os cachorrinhos Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Mikko vai ter medo De cachorro Eu ia falar Cavalo Onde que eu tirei Esse cavalo Você é louco Vou comer qualquer coisa Aqui Vanessa Vai uma pizza de kebab Um guisado Uma batata assada Ou uma salada Uma salada Coisa leve né Eu vou comer Nós vamos ver Vamos ver E aí Vamos ver 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 Claro que eu amo Eu não sei, mas eu entendi. Ou seja, é uma espécie especial, não é? Exatamente. Por que você me envolveu? Vamos salvar nesse clima Tranquilax, relax da montanha Eu e a Vanessa Pretendemos jogar este gaming off Depois, na região aqui Matar uns de rabo, treinar mais um pouco Porque a nossa discrepância de nível Para as criaturas está muito alta É bom a gente modificar isso um pouco Mas a gente não quer treinar também Até que fique exaustivo Qualquer coisa a gente vai apostando Numa jogabilidade mais truncada Que a gente está seguindo aqui Então espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento Para dar aquela força Mas se vocês não puderam ajudar, não tem problema O importante é que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho Aqui no canal Press Kit to Play Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço e... Fui! Tchau, tchau! Valeu! Pega fogo, Rose Não, em mim não, chega de fogo Não quero mais fogo Pega fogo, tia Pega fogo, tia Tia da Berenda pode, né?